Quanto tempo o coração se leva pra saber Que o sinônimo de amar quer sofrer O aroma de amor espalha a ver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinhos Só de casa descansar O sentido da vida é encontrar Felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito de paixões e quando perde a razão Aqui no meu show você vive Fortaleza faz favor Venha viver Esse menino está rodando cachete no show aqui Vem aqui suba aqui A gente está botando ele pra viver Pra saber o que é a vida Vai engole Aí Já tomou Se o pai vê isso é um couro É um brilho de faca Não brilho de faca Olha uma bovinha Ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangra Tenta ele no ar Vai ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Palhaços do motel Alô É um brilho de faca Onde uma bovinha Com a nossa ideia Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Obrigada Vem aqui Vem aqui Com o coração sem sangra Ao tretar Ele no ar Você é maravilhoso Entre a serpente E a estrela Ele no ar E esse Vem aqui O coração sem sangra É um brilho de faca Para Youtube Vem aqui Vem aqui �� través Vem aqui Vem aqui Vem aqui